A ideia dominante deste capítulo é a dependência mútua entre o esposo e a esposa. A mulher procura seu marido desaparecido até encontrá-lo. E esta busca só faz sentido porque no conceito bíblico o homem e a mulher necessitam um do outro. Quando um homem e uma mulher encontram seu par, inicia-se a fase do conhecimento, depois o namoro, depois o noivado e então o casamento. E uma vez casados, devem permanecer juntos até que a morte os separe. E se porventura ocorrerem problemas, e infelizmente vão ocorrer, precisam buscar a reconciliação, o reencontro. Ao se unirem em casamento e ao permanecerem casados, o homem e a mulher demonstram que precisam um do outro. Querido amigo, querida amiga, desfrute hoje de um lindo dia, abençoado por nosso Pai. Música 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 Música